E aí mano, e aí rapá, e aí louco, estou aqui no Riacho Machados, área de ocupação, abertura da via e ali vai ser o pátio de obra E vou te contar uma história interessante, que eu vou colocar isso em tudo quanto é lugar, o que tiver de ser, será Perdi meu emprego, para quem era, não era meu patrão, um deputado José Aníbal Perdi meu salário, recuperei, pôs o aposentado, para o vereador Toninho Vesper Perdi meu carro, para uma vereadora, Juliana Cardoso E ao fim, perdi o meu imposto de renda, para um vereador, Gilson Barreto Eu valho menos que morador de rua e dependente químico Eu valho menos que morador, 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 eu valho menos que morador